Sete suspeitos de tráfico de drogas foram presos em operações policiais na cidade de Arara, Solanha, Guarabira e Pocinhos. Zenaide Ferreira traz os detalhes, olha só. A operação teve como objetivo desarticular o esquema de distribuição de drogas no brejo paraibano. Ao menos quatro traficantes foram presos nos municípios de Arara, Solanha e Guarabira. Funcionava uma boca de fome. Em sequência foi encontrado, foi feito mais diligência e preso um associado a esse traficante, que inclusive teve a ousadia de acompanhar toda a cena da polícia e veio até a frente da delegacia seccional, onde foi feita a perseguição e ele foi preso em flagrante por associação ao tráfico também. Em decorrência dessas prisões foi levantado que havia uma rota de tráfico conectando as cidades de Pelõezinhos, que havia um veículo, já de informação da polícia característica dele, queria trazer drogas no dia seguinte. Com isso foi feita uma diligência e realizada a abordagem no carro. No carro foi encontrado um autotaxista que estava transportando drogas e foi apreendido no porta-luca do veículo uma grande porção de cocaína. Já no município de Pocinhos, três pessoas foram presas também por tráfico de drogas. Inclusive, uma delas já responde por esse crime e também por falsificação de dinheiro. Uma significativa quantidade de dinheiro em poder deles e também drogas foram devidamente autuados em flagrante delito na nossa seccional de esperança e se encontram à disposição da justiça para serem submetidos à audiência de custódia na cidade da Polícia Civil, em Campina Grande. Zenayte Ferreira, para o Correio Verdade.